Uma em quatro pessoas vão apresentar um AVC durante a vida, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, o derrame cerebral é bastante comum, sendo a segunda causa de morte no mundo depois do infarto e a principal causa de incapacidade. Hoje você vai aprender seis sinais de AVC, o famoso derrame cerebral. Eu sou o Dr. Mozart Sussgan, sou médico há mais de 10 anos, tenho residência médica em clínica médica e cardiologia e trabalho atendendo pacientes no consultório e na UTI. É importante lembrar que se você ou alguém que você conhece tem a suspeita de um derrame cerebral, é importantíssimo procurar ajuda imediatamente. O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para reduzir os danos e melhorar as chances de recuperação. Mas antes de falar sobre os sinais, vamos entender o que é um acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Também pode ser chamado de acidente vascular encefálico e é conhecido popularmente como derrame cerebral. Sobre esse termo, derrame cerebral, apesar de muito usado, não é o mais adequado. Cerca de 80% dos AVCs, chamados de AVCs isquêmicos, são causados por entupimento das artérias que irrigam o cérebro. E somente 20% são causados por AVCs hemorrágicos, que é o derrame de sangue dentro do cérebro. Quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, de um modo similar ao infarto, isso vai causar danos irreparáveis às células cerebrais, afeitando a função cerebral e até mesmo causando a morte em alguns casos graves. Existem vários fatores de risco para o derrame cerebral, incluindo uma idade avançada, pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade, talbagismo, sedentarismo, arritmia, insuficiência cardíaca, entre outros. A prevenção é fundamental para evitar um derrame cerebral. E fazer exames médicos regularmente é muito importante para a gente detectar precocemente problemas de saúde, mudar o estilo de vida e fazer tratamentos médicos corretos, porque isso, felizmente, pode evitar muitos casos de AVC. Agora que entendemos o que é um derrame cerebral e como preveni-lo, vamos falar sobre os seis principais sinais de alerta para um derrame cerebral. É importantíssimo lembrar aqui que esses sinais podem variar de paciente para paciente e de acordo com a gravidade e o tamanho do derrame cerebral. O primeiro sinal é a dormência, fraqueza, a perda de força e de movimento em algum lado do corpo, incluindo o braço, a perna e ou o rosto. É uma das principais consequências do AVC. A perda de força acontece ou à esquerda ou à direita, justamente porque o cérebro é dividido em duas partes, em dois hemisférios, sendo que um lado controla o movimento do lado oposto. Por exemplo, o hemisfério esquerdo controla o movimento do lado direito do corpo e vice-versa. A gravidade da perda de força e de movimento depende da área do cérebro afetada e da extensão dos danos causados por aquele AVC. Nos casos mais leves, o paciente pode apresentar fraqueza muscular em um membro, dificuldade para movimentar, uma perda parcial de movimento. Em casos mais graves, o paciente pode perder completamente a capacidade de movimentar aquele membro afetado. Pessoal, queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, ativem o sininho, ativem as notificações para os novos vídeos, deixem comentários, deixem um like, compartilhem com quem vai gostar de aprender sobre esse conteúdo e me siga lá no Instagram. Continuando, pessoal, o segundo sinal é o paciente que apresenta dificuldade em falar ou compreender a falar de outras pessoas. Então vamos lá. Existem centros no cérebro que são responsáveis tanto por produzir palavras e falar, quanto por compreender o que é dito. Então tem pacientes que têm um derrame cerebral tão caprichoso que ele acontece numa área de compreensão. Então o paciente acaba não entendendo nada do que é dito para ele. E também existem derrames cerebrais que pegam áreas de expressão, ou seja, o paciente não consegue se expressar. Ele até entende o que está acontecendo, mas ele vai falar e não consegue falar direito. Então dificuldade para falar ou para compreender o que está sendo dito tem que chamar muita atenção e levanta um sinal de alarme para AVC. O terceiro sinal são as alterações repentinas na visão, incluindo desde visão turva, perda da visão, perda de uma parte da visão, de um ou dos dois olhos. O que pode acontecer, pessoal, é que muitos pacientes têm alteração na visão que não tem nada a ver com AVC. Pode ser alguma coisa de catarata, descolamento da retina, mas uma perda de visão, ou uma turvação da visão, ou uma alteração de metade aqui do campo visual, chama muita atenção, principalmente quando isso acontece agudamente. O paciente está lá conversando e ele deixa de ver parte da visão. Repito, não necessariamente isso é um AVC, mas esse paciente tem que imediatamente procurar o serviço de emergência, porque ele pode sim estar tendo um caso muito grave. Um outro sinal que chama muita atenção é a tontura, ou a perda de equilíbrio. Existe uma parte do cérebro que chama cerebelo, que é responsável por o nosso equilíbrio, por fazer a gente caminhar adequadamente, por a gente entender o meio ambiente. Então, um paciente que repentinamente começa com um quadro de tontura, nunca teve nada de tontura, por favor, pensem no diagnóstico diferencial de AVC. Obviamente, pessoal, existe vertigem, labirintite, existem outros casos de tontura que não têm nada a ver com AVC. E são a maioria deles. Mas um paciente que nunca teve nada, nunca teve histórico de nada, fica tonto, fica desequilibrado, quase cai para um lado ou para o outro, por favor, procure o serviço de emergência que isso pode ser grave. O quinto sinal é uma dor de cabeça súbita, intensa, e muitas vezes acompanhada de náuseas e vômitos. Pessoal, a maioria dos casos de dor de cabeça não são por AVC, tá certo? Mas existem casos de AVC grave, de AVCs em que há sangramento dentro do cérebro, inclusive em pacientes jovens, que pode sim ser uma causa de dor de cabeça grave e muito forte. Então, um paciente, por exemplo, que já tem crise de chaqueca sempre, vira e mexe, tem dor de cabeça, toma medicação, já passou no neurologista, já investigou, a chance de estar tendo um AVC, se ele tem uma dor de cabeça, é muito pequena. Agora, um paciente que nunca teve nada, nunca teve dor de cabeça, começa com uma dor de cabeça repentina, muito forte, passa mal, vomita, por favor, tem que pensar em AVC sim. O sexto sinal é a sonolência, um torpor excessivo. Isso principalmente em pacientes mais idosos. Então, por exemplo, a gente tem ali um paciente idoso que não tá acordando direito, não comunica direito, parece que está com muito sono, mas dormiu a noite toda, ou a gente vai chamar, não abre o olho direito. Por favor, pessoal, às vezes esse paciente pode ter tido um AVC, e isso tá prejudicando ali o nível de consciência desse paciente. Então, qualquer paciente que não acorda direito, pode ser glicose baixa, moça? Claro que sim, mas sempre é importante falar com o médico, procurar um serviço de emergência se isso acontecer. Em resumo, o derrame cerebral é uma condição grave e potencialmente fatal que afeta milhões e milhões de pessoas no mundo. Felizmente, muitos casos podem ser evitados por meio de mudanças no estilo de vida, diagnósticos precoces e tratamentos corretos. Se você ou alguém que você conhece apresentar algum dos sintomas de alerta que a gente discutiu nesse vídeo hoje, é extremamente importante que você busque atendimento imediatamente. Repito, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores são as chances de recuperação e redução dos danos. Então, uma primeira coisa que você deve fazer é ligar para um serviço de emergência como o SAMU de escândalo 92 ou bombeiros de escândalo 93 ou levar a pessoa imediatamente para um hospital. Geralmente, não é recomendado a gente oferecer para esse paciente alimentos ou líquidos, já que esse AVC pode piorar, ele pode ter dificuldade de engolir e isso pode ser muito perigoso para esse paciente. Uma vez no pronto-socorro, esse paciente vai ser examinado por um médico e, se necessário, vai ser feita uma tomografia do cérebro. E com a tomografia, a gente pode determinar se aquilo é um AVC ou não é um AVC. Dependendo da gravidade de cada caso, pode ser necessária a administração de medicamentos para dissolver coágulos que a gente faz na veia ou até cirurgias para remover coágulos e sangramentos. Esse vídeo é muito importante e, por favor, encaminhe ele para familiares, amigos, para que todos possam ficar mais atentos e, se necessário, fazer a diferença na vida de alguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, deixem comentários e até a próxima, pessoal! e, se inscrevam no canal, ativem o sininho,